E aí, bom dia, hein? Ó, o Otávio já começou já a virar tatu, já, ó. Quanto você falou que deu? 90? 80, né, com nível da terra. 80, com nível da terra? Lá, 80 também. Vamos dar o início do nosso quartinho aqui na granja, aqui, ó. Agora eu e o Otávio, vamos tirar a nível. Já tiramos uma marcação aqui, já, ó. Ó, o nosso esquadro tá jogado no chão, hein? Fizemos uma marcação aqui, que a parede vai sair daqui, dessa reta aqui. Que vai emendar essa terça aí, ó. Pra cá. Com muita briga e muita desunião, né, Otávio? Você é burro, você é bobo, você é tonto, o jeito que você tá fazendo, seu trabalho. Tá errado. Tá errado, não é assim? Resolvemos pôr um pilar aqui, outro lá. Fazer uma tesoura dali até lá, só e pôr e dar continuação na mesmo ângulo da granja e tudo pra cá. A tesoura que, né, fez, é, dessa linha ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Cadê aqui? Olha lá, ó. Uma linha lá, ó. Vai indo no pé da terça ali, ó. Olha lá, ó. Fizemos esse modelo de tesoura aí, ó. Só um pedacinho de tesoura. Fizemos não? Tá fazendo, né? Tá feito, né? Só emendar ela. Falta pintura. É, falta pintura, só emendar ela. O Rodrigão que fez pra nós. Ele veio, não, né, faz, peraí. Eu ajudo vocês a fazerem. Então vamos, faz. Pegou e fez lá. Tá montando ela pra nós lá embaixo. E eu e o Otávio ficamos incumbidos de espetar os pilares aqui. Os pilares vão ficar prontos na segunda-feira. Nós vamos deixar prontas as bases do pilar. O que a gente vai fazer aqui agora? Tiramos o linhamento daqui. Esquadrejou pra nós sabermos onde vai ser feito os pilares. Esses dois pilares é o que vai segurar o telhado. Até aí, beleza. Fechou com chave de ouro. Dois metros e dez. Que eu falei, né, Otávio? Dois e dez. Dois e dez. Vai fazer outro buraco ali pra pôr um outro pilar pra prender o portão nele. Vai fazer fechar tudo essa volta aqui. Só o dois e dez aí que vai ficar... Vai ficar aberto. Então, quer dizer, né, vai pôr a tesoura aqui. E puxar as terças e as telhas já veio já também. Já vamos parafusar em cima e pronto. Aí a gente vai concretar o chão. Zerar. Concretou o chão, zerou. Aí vai fazer o fechamento com o tijolo. Até no telhado lá. Até na tesoura aqui. Até no telhado lá. Pronto. O forno já cabe aí dentro. E dois metros e dez de largura aqui. Pra levar o forno lá dentro. No quartinho. Que ele vai ficar na reta da porta lá. E o que que é outra coisa? Ah, pra puxar os pélites pra dentro, né? Que nem vai fazer uma calçada grande aqui. Por uma paleteira aqui pra arrastar pra dentro. Porque senão não consegue fazer nada. Não dá certo, né? Pensamos em deixar aberto aqui. Agora vai dar até altura pra entrar com o jondur lá dentro. Mas só que tem o porém. Que não consegue encostar os paletes bem colocadinho na parede. Se for pra fazer um negócio de economia. Vai ter que pôr uma paleteira. Aí você consegue levar os paletes. Bem colocadinho. Bem encostadinho na parede. Bem encostadinho nos vão. Tudo que sobrar. Então vai sobrar espaço. Aproveitamento do espaço. Isso. É isso aí mesmo, Otávio. Aproveitamento do espaço melhor. Então agora o que que eu e o Otávio vamos fazer? Medir. Lá daquele risquinho lá de cima da terça. É onde que Otávio o risco aqui, Otávio? Que eu já não vi mal o risco seu aqui mais. Ah, aqui ó. Daqui, tela em cima. Três metros. O pilar vai vir com quatro. Dali pra baixo a gente vai ter que deixar um metro pro pilar. Então a gente vai tirar nível aqui. Tirar nível lá. Fazer a base dos buracos. Pra hora que chegar os pilar. Só soltar dentro. Jogar a terra. E pôr concreto em cima. Que zera, né? Então vamos começar a tirar nível. E pra nós filmar e ir tirando nível, eu acho que vai ficar difícil, sabe? Pega uma ponta pra você e uma ponta pra mim aqui. Na mangueira. Vamos tirar a nível daqui. Você põe aí a água no nível aí. Aqui eu me viro. Ele colocando lá, nós vamos ver onde que vai chegar aqui. Olha lá, ele tá nivelando lá. Ai, você não tá aqui. Olha aí. Tá no risco aí? Aqui tá no risco. Olha aí, dá pra ver a água aí? Pronto. Daqui lá é ninja. E daqui pra baixo vai ter que deixar um metro pro... Aonde que tá o risco? Daqui no meu dedão. Ah, pô. Você vê? Aqui é desnive. É esse daí, ó. A cabeça desse toquinho que tá na beirada da calçada aí. Tá na cabeça desse outro aqui, ó. Da calçada aí, ó. Na ponta da calçada. Não tem o toquinho aí, perto do tijolo aí, ó. Tá na cabeça desse aqui o nível daí, aqui. Tá louco, então. Deu certo um buraco que eu fiz aí. Vai dar. Vai dar certo. Achei que ia ter que achar o cano. Não. Deu milímetro. Não mexe com o cano d'água, não. Deixa quieto, deixa. Então tá aí, ó. Vamos tirar os quatro níveis aqui, que tem que tirar aqui também. Depois tirar daquela outra e tirar daquela outra, né? Fecha com a régua. Fica certinho. Vamos lá. Vamos trabalhar. Quanto deu? Um metro. Um metro? Tem que abaixar a mão um pouco. Porque vai cinco de concreto no fundo. Tem que deixar um metro e cinco de altura. Acabado. Só que agora, ó. O que que a gente tem que fazer? Tiramos o nível. Vai. Colocamos a linha no nível, ó. E lá, lá, lá. Tá tudo esquadrajado. Daqui pra cima o pilar tem que ter três metros de altura. Daqui pra baixo, um metro de altura. Que ele vai vir com quatro. Dois pilar de quatro metros. Então, qual que é a conclusão agora? Entrar de soquete aí dentro. Socar bem o fundo. Devagar, né? É. Quase, não sei se o cano passa aí ou passa aqui, ó. O encanamento da granja. Eu tinha um mapa, mas sumiu. Que ele contava da parede até no buraco. A única coisa que eu lembro, que ele era de oitenta a noventa centímetros de profundidade. Que a máquina fez pra nós os buracos. E colocamos quatro vias de cano. A de fora aqui, vai pro poço. A segunda aqui, vai pra granja de baixo. A terceira, vem pra essa granja. Ou a quarta via de cano entra lá. Então, aqui só passa três canos aqui. Quatro é lá em cima. Aqui só passa três. Hã? Um que sobe daqui dentro. Isso. Aquela, eu lembro que não é que avocou. Aqui, nesse rumo aqui, né? Mediu da parede até no centro do buraco. Fizemos um mapinha tudo, com distância. Ligando aquela torneira. Ligando o cooler. Ligando esse outro cooler. Veio com ele até aqui. Eu lembro. Descemos lá na granja de baixo. Em... Em caixanfrão aqui, ó. Desguinho aqui. Aí pegamos... Quatro metros dali. E fizemos um rasgo daqui lá na caixa d'água. Lá na frente lá. E aqui fizemos a ligação desse... Esse cooler aqui. É, porque eu lembro que uma das granjas tinha lenha na porta. Aí tinha que mexer um monte de lenha. Aí o rapaz falou assim. Você não pode fazer do lado? Faz, que ele põe na emenda. Então... É, esse trecho aí. Aí mau o trecho da máquina, mau a coisa. Os canos devem estar passando aqui. Se essa aqui que está com lenha. Aí chegou do som. É normal, mas... Pegou de um ponto para baixo, pegou terra a coisa. Começou a achar brita, né? Tem terra colocada. É. A terra amoleceu de uma vez. Já ficou suspeito o negócio. Arriscado na cavadeirada errada. Uma cana não se paga o prejuízo. Então vamos lá. Está tirado o nível. Agora vamos compactar o fundo. Para nós pôr uma camada de 5 centímetros de concreto. Fechando a borda inteira do buraco lá embaixo. Fecha tudo. Aí a hora que vem com o pilar. Ele é 4 metros. Vai pôr 1 metro para baixo da linha. 3 para cima. Vai dar nível de lá. A tesoura em cima. Liga as terças. Taca a telha. Já era. Aí vai ficar aqui o fechamento. Aqui o fechamento dessa parede. Daquela parede. E dessa daqui junto. A única coisa que eu quero fazer aqui. Para que não é acabar de pôr o pilar. Pôr tudo certinho. Quando eu for fazer o chão. Já vim com alinhamento de tijolo. Em cima do concreto. Deixar as broquinhas aqui. Os ferrinhos de espera. E vim pôr a primeira camada de tijolo. Em cima do concreto mole ali. É a única coisa que eu quero fazer. E aí ele une bem. Fica bem ali. Não fica dando vazamento da água por baixo. Não sei. Que passar essa massa aí. Como que chama essa massa? Não. No fundo aí. Veda City? Não. Não é Veda City. Top. Top live. Top não sei o que. Que nem passou aí. Só uns 3, 4 produtos aí. Cor de cimento aí. Pincelou a granja inteira. Quando fez. Para vedar. Para não. Faz nada mais. Só que não. Que fica no sol. Trinca. E passa a água da mesma forma. Olha lá. Lá deu uma mancha de umidade. Olha aí. Por quê? Por causa desse trinco aqui. Esses trinco entra água. Ela fica no sol. Trinca. Tem que estar enterrado, molhado. Aí fica melhor. Mas tá bom demais. Não quero nem saber disso. Olha que tamanho de quartinho, moço. Vai caber paleta aqui, hein? Mas né? Põe a paleteira. A paleteira leva nos lugares certos. Deixa o chão bem nivelado. Requeima o cimento no chão aí, ó. Meta de desempenadeira e cimento por cima. O bicho fica top. Vamos fazer. Vamos começar a concluir aqui agora o soquete. Vai. Olha aí, ó. Quanto tá pra cima da fita aí, Otávio? Ó. A medida nossa é aqui, ó. Tá uma fita isolante pra baixo. Vai ter que pôr mais terra aí ainda. Nem que ficar um pouco mais pra baixo, se pôr o concreto chega em cima. Ainda tem que deixar o concreto zerado o concreto. Fazer nos dois buracos esse jeito aí. E deixar zerado. Por quê? Na teoria, os pilar vem com quatro metros, né? Mas tá contando com quatro metros, né? É, não é nem quatro e um, nem quatro e dois, né? É quatro metros. Apesar que se der quatro e um, quatro e dois, nessa distância aqui, daqui lá na terça, não vai ficar torto o telhado, né? Torto vai. Se medir, vai dar errado. Mas, a questão é, é pouca a diferença no visual. Você não vai, não vai tá vendo tão fora assim. Não vai ficar tão feio o sistema da granja e não vai prejudicar em nada a criação de frango. Se cair a granja, não é por causa desses dois centímetros que ficou fora, né, Otávio? Ou é? Ah, não vai ser. Não vai, né? Então, vamos acabar o serviço nosso. Vamos soquetear esses fundos aí. Quanto de terra vai, mãe? Você mediu ali? Vamos dois centímetros. Aí, vê a altura, hein? O soquete tá muito sujo de baixo? Vixe. Raspa ele aí. Ó que saiba o físico. Dá uma compactação que não tá ótimo, tá? Põe lá agora a média. Baixou. Dois centímetros. É, não baixou, mas não baixou muito. Tá bom. Bom, deixa assim. Põe no canto de cá. Tira a perna da linha. Tira a perna da linha. Vamos pôr um pouquinho de terra aqui, só nesse canto. E depois no concreto acaba de erguer. Uma meia lata a mais, uma a mais, uma a menos. Não vai fazer diferença. Então vamos pôr a terra aí e pronto. E aí, ó. Acabou com os três buracos. Um alinhamento. Aqui vai um pilar. Soquei lá já o fundo lá. Compactado. O soquetão tá ali, ó. Bicho é pesado, hein? Pesa pra baixo ainda. Aí, ó. Um e sete. Vai ficar com sete centímetros de... De concreto. O fundo lá. Aqui, ó. Aí já tem um... Pilar. De quando fez a granja de cima. Sobrou. Tá lá embaixo, lá. Aqui lá tem três metros... E setenta e dois centímetros. Aí, ó. Vou afundar ele. Como ele tem setenta e dois. Eu vou terminar aí de concreto. Setenta e dois centímetros. Vai dar... Vai dar cinco... Cinco centímetros esse aqui, ó. Esse vai dar cinco centímetros. E esse outro... É um metro e cinco e seis. Tem também. Vai dar seis centímetros de... De concreto lá, ó. Por que que tem esse daqui mais perto? Porque... Vou por ele pra fazer... Vai estragar mesmo. Vou por ele aqui. Tá com três metros desse nesse. Vai ficar o portão. Pra entrar os pélites aí dentro. Não sei se assenta o portão naquele. Ou se assenta nesse. Não sei qual lado que ele vai abrir. Ele não vai ser assentado aqui. Vai ser igual esse portão aqui, né? O Rodrigo que tá fazendo. Vai fazer do mesmo jeito isso aqui, ó. Vai subir... Cantoneira. Virar cantoneira. Descer cantoneira. Aí parafuso aqui, ó. Aqui tem parafuso. Que aqui é cheio, né? Pra não precisar fazer... Tijolo cheio assim. Que fica saindo lasca. Que nem aqui não saiu. Mas nos portão... Pra lá de lá. Começou saindo aí pegamos e colocamos pilar também. Gastamos um pouco mais. Coloca pilar. E... Pra não sair lasca. Ela vai colocar pilar. E já tem um pilar aí mesmo de sobra. Então comprou dois. Vai buscar segunda-feira. Hoje é sábado. Vai buscar os dois segunda-feira lá. Põe nos cantos. Tesoura já tá pronta lá embaixo. Vem, põe em cima. Dá ligamento. E esse aqui fica no meio da tesoura. Pra fazer portão. E o resto dos vão... Vai fazer fechamento com tijolo. Nós estamos querendo fazer com esses tijolos aí, ó. Tijolo broco de cimento aí. Vamos ver. Mas vai ser com ele. Vai ser com tijolo broco. Nós não quer rebocar e... E o outro tem que rebocar. É mais difícil. Pra nós é mais difícil. Apesar que não é barato um tijolo desse não. Tá 3,60. 3,60 reais. Cada tijolo desse aí. Agora eu vou... Buscar cimento e areia. Vai uma meia lata de concreto pra cada buraco. Já deixo pronto. Nivelo ele. Esses aqui tudo com um metro. E aquele lá. E esse aí 72 centímetros. Que o pilar ali dá 3,72. Ele é 3 metros pra cima. E 72 centímetros vai ser enterrado. Eu vou buscar o cimento, areia, pedra. E volto aqui. Faço uma amassadinha na mão mesmo e... Já fica pronto aí já. Deixa eu lá buscar. Ei, ó. Rodrigão achou que o meu serviço não tá rendendo. Ele veio ajudar aqui, ó. Que a tesoura já tá pronta. Mas só que hoje é sábado. Segunda-feira só. Não, nunca vou. Nunca vou ficar encheado. Capaco, senão vai... Mexer muito saibro aí. Alinhando, alinhando. Alinhando, alinhando. Alinhando, alinhando. Alinhando, alinhando. Alinhando, alinhando. Alinhando, alinhando, alinhando. Aqui, ó. Tá uma linha aí pra mim, ó. Tem que dar um metro de altura aí, então. Eu acho que essa fita isolante aqui deve estar dando um metro. Xuxa lá, cara. Pra baixo da tapa. Oitenta e nove mil, oitenta e oito mil, não. Tá dando oitenta isso aqui. Não, não. Mas faz, soca lá e mede. Se faltar, né? Põe um pouco de massa. Massa nossa, achei que ia faltar, vai sobrar. Vê quanto que já tá. Mais ou menos, já. Olha lá, como fica niveladinho. Bem. Xuxado. Pra tirar, você tem que tirar ele virando, senão ele fica tudo puxado pra cima de uma pedrinha. Quanto deu? Puta que o pariu. Quanto? Um metro? É isso aí. Põe na régua aí, ó. Põe na régua aí. Põe na régua aí. Que régua? Aí, ó. Celular. Ó. É um metro, justinho, ó lá. Não tá colada na pedra. Esse é meu primo, hein? Se vocês quiserem um primo, é só chamar ele aí. Olha, tá xuxado. Concreto lá no fundo. Tempão de chuva vem vindo, graças a Deus. Tomara que tampa todos esses buracos aqui. Que é sinal que choveu bastante, né? E tá precisando de chuva. Ó, o morro ficou branco. Eee, sinal que vem vindo chuva. Segunda-feira chegar aqui, isso aqui tá cheio d'água, tudo tampado. Glória a Deus. Que os anjos diguem amém pra nós. Sinal que choveu bastante. Choveu bem, nossa soja vai produzir. A hora que secar, né? Catar canequinha, tirar água. Arruma. Não dá nada. Tempão vem vindo. Tempão vem fechando. Aí tá bom demais. Quanto que é isso aqui? 73. O pilar dá 72. Dá 3,72. Vou deixar ele um centímetro mais baixo aí. Porque vai que a tesoura que o cara fez, ficou torta no meio. Aí ela fica meia... É, esse que é o problema. Você acha que eu vou pôr esse buraco lá no rancho, lá embaixo. Não saca não. Vou pôr dentro da lata e vou levar embora. Vou pôr lá no rancho, lá embaixo. Então tá aí. Até segunda-feira pra nós pôr esses pilares, se Deus quiser. A gente vai tá tirando água com canequinha de dentro desses buracos. O que que você acha, Rodrigo? Bom, não é? Pode pôr dentro desse tambor aqui, ó, Rodrigo. Ah, você vai por aí? Não vai querer fazer força, não? Você é mais inteligente do que eu. Eu já ia fazer força. Só faça tirar tudo aí, só. Fica pronto. Segunda-feira, então, a gente tá tirando a canequinha daqui dentro deles. Pôr nos pilar. Chegando no terra. E colocando a tesoura, emendando as terças e pôr na telha. Isso, né, consegue com facilidade, se Deus quiser. Vamos guardar as coisas aqui e ir embora. Então fica até pro próximo vídeo. Falou. Tchau, mesmo. E aí, Rodrigão? Tchau, obrigado. Então vambora.